Estou aqui na guarda-coelho, vou fazer a raspagem de copo. Eu seguro aqui na maga dele, passo a perna para cá, vou jogar com o polegar para baixo aqui e vou segurar a outra causa dele por baixo e vou virar o contrário. A dificuldade dessa posição é exatamente virar o contrário para jogar, é ficar incômodo na posição aqui. Então eu jogo para cá. Então aqui eu estou embaixo dele, essa perna vai fazer a alavanca e depois eu vou jogar ele para lá. E aí eu viro para cá e seguro no 100 kg. Vou lá do outro lado aqui. Estou fazendo a guarda, eu entro a perna aqui por baixo, pego aqui, viro ao contrário. E agora, essa perna vai e jogo ele. E aí 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 E aí